Música E o negro chora E o branco jora E o negro jora E o branco jora Muitos tem na mente preconceito sim Sempre fazem tudo para separar Esse é pano e esse tal marfim Noite e dia sempre assim será Música E o negro chora E o branco chora E o negro chora E o branco chora A necessidade vem e não escolhe cor É também assim quem quer ser cidadão Quem mandou ou quem mandado for Certo e errado existe sempre o sim e o não Música E o negro chora E o branco chora E o negro chora E o branco 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 chora Música 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 Preconceito sim Sempre fazem tudo Para separar Esse é banuco E esse tal marfim Noite e dia Sempre assim será E o negro Chora E o branco Chora E o negro Chora E o branco Chora E o negro Chora E o branco Chora E o branco Chora E o branco E o branco Chora A CIDADE NO BRASIL